A ampliação já foi estudada pela direção do hospital, que pretende abrir mais 10 leitos de unidade de terapia intensiva. O projeto, agora, depende de acordos feitos entre a Santa Casa e o governo do estado. É uma ala que a gente dedicava ao atendimento dos pacientes particulares e convênio, e que ela está pronta para ser colocada em funcionamento. Nós já temos a nossa unidade, nós já temos a estrutura montada para o atendimento da população contaminada com covid, e agora só aguardar mesmo o fechamento dos processos. Segundo estudos feitos pela UFG, o pico da pandemia em Goiás vai até o dia 27 de julho. Nós estamos vivendo um momento de ascensão dessa infecção, e quanto mais leitos nós tivermos disponíveis para a população, menores serão as chances de termos desfechos ruins, de termos mortes excessivas, pacientes aguardando por muito tempo uma internação. Então, é com esse intuito que a Santa Casa entende da importância de abrir novos leitos para o tratamento da covid-19. Outra novidade foi a inauguração de uma capela, que segue protocolos de segurança para que as famílias possam fazer um breve velório e se despedirem dos familiares vítimas da doença. Uma vez que os velórios estão proibidos por conta da disseminação do vírus, então a gente criou um ambiente extremamente seguro, organizado, estruturado, para que a família possa fazer esse momento de despedida.